São Paulo está em transformação, com obras que melhoram a vida dos paulistanos. Na região da Marginal Pinheiros, duas pontes que facilitarão o dia a dia de quem vem da Zona Sul para o Centro. Na Zona Leste, com o Terminal Itaquera e o Corredor Leste. Obras tão importantes para a mobilidade, como os corredores de ônibus que estão em construção. É assim que transformamos São Paulo numa cidade mais moderna e mais humana. Prefeitura de São Paulo. Fazendo o que precisa ser feito.